Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar pra vocês dos nossos 5 atores de doramas preferidos da Coreia. Sim, a gente tá continuando essa semana maravilhosa do 100k, Matiz e inscritos. Especial a gente, pra vocês conhecerem um pouquinho mais de cada uma de nós. E a gente vai falar agora de atores de doramas que a gente gosta. E a gente vai fazer uma lista bem rápida pra vocês. A gente vai explicar, tipo, por que a gente gosta tanto deles. E dar dois doramas pra vocês assistirem, porque, assim, de casco tem muito mais, né? Tem muito mais. Mas pra vocês começarem a entrar no mundinho de cada um dos atores. No meu quinto lugar tá o ator Ji-chan Woo, que ele acabou de voltar do exército agora. Cara, eu amo ele demais. Eu amo todo dorama que ele faz. Ele foi um dos primeiros atores que eu vi, assim, dorama, quando eu entrei nessa vida de dorameira. E eu sou muito próxima dele. Eu amo a forma como ele se expressa com o olhar. Eu amo a boca dele. Sério, porque isso é muito importante. Eu acho que um ator que tem boas expressões sociais, ele comunica muito, né? E, assim, eu amo todo dorama que ele faz. Eu sempre vejo, tipo, tem ele, eu assisto. Dois doramas que eu indicaria com ele é The K2. Ele fez até com a Yuna, do Sonoshite, do Girl's Generation. E um é Suspicious Partner, que eu vi com ele também. É um doraminha super leve, sobre direito. Acho que você ia gostar, Isa, de ver, porque é muito legal. E é... Ai, cara, eu amo ele. Vejam os doramas dele, que ele é foda. O meu quinto lugar vai pro Jean Han. Ele é, assim, ele é uma aquisição mais recente até. Porque o primeiro dorama que eu vi com ele foi ano passado, foi o When We're Sleeping. Ele nem era o personagem principal, mas ele era, tipo, do trio principal ali. E eu fiquei apaixonada por ele. Aí depois eu vi Something in the Rain, que ele fez. Depois eu vi Uma Noite de Primavera também, que ele fez. E eu vi que ele é um príncipe. Ele é perfeito. Ele é um príncipe, ele é perfeito. Ele faz aquele homem pra você ter o crush realmente nele, porque ele é um príncipe. E não tem como você não se apaixonar pelo jeito que ele atua, o jeito que ele... É incrível. Ele é maravilhoso. Só vai, gente. Inclusive, esses são os dois doramas que eu recomendo dele. Something in the Rain e Uma Noite de Primavera. Tem os dois na Netflix. Só vai ver. Ele é o quarto ator maravilhoso da Coreia. E não tem como deixar. Eu acho que ele é um dos musos do canal, que é o Idou Up, né? Apresentador do produto Sexo ou Não Ano, Opa da Nação. Perfeito! Ele é um cara que tem quase 40 anos, mas parece que tem 20. Ele é simplesmente um dos homens mais lindos do mundo. A forma também como ele atua. Cara, eu já vi diversos doramas dele. Eu já vi doramas mais antigos também. Ele atua muito bem. Ele é muito poderoso. Ele tem uma presença muito forte. Dois doramas que eu indicaria dele são dois doramas que a gente até resenhou aqui no canal, né? Que é de Such a Heart e Goblin. Mas eu indicaria qualquer um, gente. Hotel Prince. Tem vários. Ele fez. Sabe? Coisas antigas que você fica tipo, velho, filme. Eu vi Room Mates. Só porque ele tava, cara. Eu vi Room Mates, que é tipo um seriado que tantos de gente fica numa casa, tipo um Big Brother maluco, cheio de gente. Pô, eu vi. Sabe? Ai, olha. É isso. Ele é perfeito. O meu quarto lugar foi pra um dos gigantes da Coreia. O Im Mio. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Eu acho que as histórias que ele faz, ele consegue transmitir. A emoção dele, sabe? Você chora com a atuação dele. Ele é maravilhoso. Eu acho que ele é um dos grandes, não é à toa. Inclusive, os dois duramos que eu recomendo dele é Legend of the Blue Sea, que é perfeito, é maravilhoso. E o classicão, que todo durameiro já deve ter visto, que é Boys Over Flowers. Eu recomendaria ainda Personal Taste, que eu gosto mais que Boys Over Flowers ainda, porque não é problemático. É tipo isso. Cara, esse eu fiquei debatendo qual que seria a ordem desses últimos dois, porque eu realmente amo os dois muito igual, assim. Mas em terceiro lugar, eu acho que eu vou ficar aquele que tá comigo há um pouco menos tempo do que o segundo lugar. Que é o So Kan Joon, que tá em terceiro lugar. Ele, eu acho que foi apresentado pro grande público em Cheezing the Trap. Ele era, tipo, o segundo mocinho da trama. Que eu acho que a maioria das pessoas preferia ele, chipou errado. Todo dorama do So Kan Joon eu assisto. Tudo que o So Kan Joon faz, eu assisto. Ele vai fazer agora um dorama com a Park Myunga, ano que vem, e é o dorama que eu estou mais antecipando do ano, entendeu? Eu amo ele, eu acho que ele é expressivo, eu acho que ele é maravilhoso, um dos homens, um dos rostos mais bonitos que eu já vi na vida. Não tô zoando. Ele tem olho verde, gente. Ele é, tipo, ele é tão especial, porque ele é um coreano de olho verde. Gente, isso aí foi abençoado de Jesus. Exatamente. Ele é único, ele é único. E do So Kan Joon, um dorama que eu adicarei pra você, um é The Third Charm, que foi o último dorama que ele atuou, assim, como protagonista, que é um dorama maravilhoso sobre o primeiro amor, sobre perda, sobre vida. Ah, e Are You Human Too? Que também foi um dorama que ele protagonizou no ano passado, que ele faz dois personagens, um robô e um homem, sabe? Cara, eu nunca vi tanta expressividade. Literalmente, quando ele era um personagem, ele fazia duas pessoas, né? Quando ele era um, eu não conseguia ver nada do outro. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa totalmente se perdendo no personagem, que você não consegue ver. E ele é novo, cara. Ele é um menino que, tipo assim, não tem tantos anos de carreira, assim, ainda. Ele não tem tantos doramas que ele já fez. E ele é incrível. Eu imagino que ele vai ser um dos maiores atores de dorama daqui a uns 20 anos, sabe? Porque ele é muito bom. E para o próximo, na lista de terceiro lugar, é o Kong Gil, que é de Goblin. O personagem principal de Goblin, por exemplo. Eu conheci ele em Goblin, porque eu acho que a expressão... Só por Goblin, ele já seria um dos meus atores favoritos. Porque Goblin é meu dorama favorito e eu já assisti, sério, papo de mais de três vezes o dorama inteiro. E a expressividade dele como Goblin, tipo, como personagem, é tão visceral que não tinha como ele não estar nessa lista. E, inclusive, Goblin, eu recomendo muito para vocês, a gente até resenhou no canal, pelo amor de Deus, vai ver esse dorama. E eu também recomendo, na verdade, não é um dorama, é um filme. Que é um dos filmes que eu mais amo na história do mundo, que é invasão zumbi. Sim, é um filme de zumbi e tal. Você fala, eu fui muito despretenciosa, gente. Eu fui ver no cinema, as pessoas falam, ah, é um filme de zumbi. Eu amo esse filme. Aí eu falei, vou ver, porque tem ele. Só que aí, quando eu terminei o filme, eu estava chorando, eu estava em pranto, eu estava desesperada. Eu estava falando, esse filme é muito perfeito. E eu já, literalmente, fiz, todo mundo que eu conheço que assistia esse filme, porque ele é perfeito. E vejo Coffee Prince com ele também, que é um dorama antigo, foi dorama que lançou ele. Ai, ai, ele foi, ai, eu também amo ele. Em segundo lugar, está uma pessoa que eu acho que muitos de vocês também devem amar, que é o Park Eun-shee, que eu amo ele demais. Ele fez Suaranga, ele fez Churma do Bulsum, ele fez Suits, que acabou de entrar na Netflix também. É tipo a versão coreana da série americana. Ele está no exército agora, infelizmente, porque aquela coisa, ele chega a essa idade, 27, 28 anos, o homem tem que ir embora, né, gente? Mas ele também, ai, gente, sério, eu amo tudo, eu respeito ele, eu amo aquele narizinho, eu amo aquela boquinha, eu amo aquelas orelhinhas, eu amo ele. Ele é perfeito. Mas, eu acho que ele também é tão expressivo, principalmente porque o primeiro dorama que eu vi dele foi Strong Woman do Bulsum. Ele me ganhou, gente, quando ele fazia aquele tipo, seio, não sei o que, e ele começa a ficar apaixonado pelo Bulsum, e ele começa a ficar... Eu falo, velho, um cara adulto, que tem condição de ficar fazendo esses égios, é porque o cara é completo. E eu não me decepcionei, todo o trabalho dele que eu acompanhei de novo e de novo e de novo, ele me provou o tanto que ele é completo, o tanto que ele é um ator redondinho, que ele sabe fazer com a média, ele sabe fazer romance, ele sabe fazer drama, ele sabe fazer ação. Ele é realmente completo. O meu segundo lugar vai pra Thelma, você já falou que eu tento nem vou me alongar muito, é o Whedon Wook, perfeito, maravilhoso, faço tudo de perfeição. Ele é simplesmente um dos atores que eu mais amo na história, tanto é que ele tem segundo lugar. E recomendo exatamente os mesmos doramas que ela falou, que ela falou, gente, eu não sei falar mais nada, ele é perfeito, ele é maravilhoso, e só vai ver tudo que ele faz, gente. Eu não me conformo dele ter 40 anos, não me conformo, pra mim ele tem 20. Cara, eu acho que você já viu um vídeo meu. Inclusive o 50 Fatos Sobre Me que a gente fez, colocou nessa semana. Cara, eu falo dele, é Pax O'Jun, eu sou, eu falo, desde que eu comecei esse canal eu falo dele. Eu acho que até vídeo que ele não aparece, eu falo dele. Até vídeo que não é de dorama, eu falo dele. Assim, eu não tenho o que falar dele. Ele é literalmente o ator, assim, que eu já vi todos os doramas do Pax O'Jun, todos. Eu acho que salvo por algum outro que ele era papel secundário, eu não vi, sabe? Muito secundário, assim. Eu já vi todos os doramas que ele já fez. Eu sou apaixonada por ele. Eu acho que ele é o ator mais completo que eu já vi. Ele é tão novo, tipo assim, ele é tão jovem. A carreira dele começou também não tem tanto tempo, assim. Ele é completo. A forma como ele atua, a forma como ele entrega romance, a forma como ele entrega ação, porque ele tem a fisicalidade pra isso e ele é muito grande, óbvio. A forma como ele entrega, tipo, drama. Mas a forma como ele entrega comédia, o tempo cômico dele, que eu falo. Eu costumo dizer que, tipo assim, não é tão difícil assim você fazer alguém chorar. Você coloca uma doença no meio do script, você vai fazer a pessoa chorar. Quem tem empatia vai sentir. Agora, fazer rir é muito difícil. Eu acho, pelo menos. Também acho que fazer rir é muito difícil. Fazer rir é muito difícil. E ele é muito engraçado. Você compra toda vez aqueles olhados dele de bobo. Cara, ele é maravilhoso. A gente já resenhou aqui, né? Tipo, Secretary Kim. Então, eu nem vou indicar esse. E também eu já falei de Roran, então eu também nem vou indicar esse. Eu vou indicar Fight For My Way dele, que foi um dos maiores doramas do ano passado. De 2017, perdão. Ele ganhou Oscar, tipo, da TV coreana. Foi um dos maiores índices de audiência da TV coreana. E eu vou indicar também She Was Pretty. Ele é perfeito. Mas assim, não tem uma coisa do Pax O'Jun que você vai pegar com o corpo de trabalho dele que vai ter algum erro, sabe? Porque todo mundo dessa lista tem, tipo assim, que eu falei, já tiveram doramas que eu meio que falei, tipo assim, eu amei porque foi ele que fez, mas... Mas, tipo, a minha história, tipo, não te prendeu tanto. Exatamente. Agora, o Pax O'Jun, eu ainda tô com dificuldade de achar um dorama que não me prendeu e que eu não terminei só por causa dele. Literalmente, eu indicarei pra qualquer pessoa, porque todos os doramas dele, não só ele é incrível, como eu amo ele, como todos os doramas são bons. Então, olha. O meu ator favorito da Coreia, o primeiro lugar, é... Também tem qualquer. ...e Jon Suk. Não tem como. Eu sou completamente apaixonada por ele. Ele tá no exército agora, inclusive, eu estou muito acabada. Tô muito triste. Eu também já vi... É o único desses atores também que eu já vi todo o corpo de trabalho dele. Tudo que ele faz é incrível. Tudo que ele faz é perfeito. Não, gente, sério. Tem condições pra ir Jon Suk. E eu vou indicar... Todo mundo já conhece W. Então, eu acho que não precisa indicar W, porque todo mundo já conhece. Foi onde eu conheci também. E eu vou indicar outros doramas que ele fez, que é o Hour Sleeping, que é um dorama de direito também, que é muito incrível. Ele é um promotor, ó. Perfeitinho. E eu vou indicar também o último dorama que ele fez antes de ir pra exército agora, que é Romance is a Bonus Book. Que, pra mim, além dele ser um show à parte, a atuação dele, a personagem feminina, pra mim, é um dos melhores personagens femininas de todos os dramas que eu já vi na minha vida. Então, assiste. É incrível. Ele é feio, ele é maravilhoso. Eu acho que eu já vi todos os doramas dele. É, eu já 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 vi a visto. Gente... Não tem como não ver. Realmente. E Joss, que é o amor da minha vida. Olha essa carinha, olha essa boquinha, esse narizinho. Eu sou completamente apaixonada por esse homem. Cara, então aqui a gente vai deixar esses momentos fangirls. Vai dar uma olhada em todos. Se você quiser uma lista feminina também, a gente pode gravar. A gente vai ter muitas mulheres perfeitas nesse dorama, nesse mundo de atuação. Sim. Comenta aqui embaixo os seus atores favoritos de dorama também, que a gente quer saber. Indica dois dramas deles também. Sim, gente. Então vai conversar com a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E é isso. E é isso. Amamos vocês. Amamos. Um beijo. Anjão. Amamos. Amamos.